Incêndio destrói veículos que estavam em pátio desativado no bairro Nossa Senhora da Conceição, em Divinópolis. Vamos conferir. Segundo o corpo de bombeiros, as chamas chegaram a 6 metros de altura. O fogo começou no mato que fica dentro deste lote, onde funcionava um pátio de veículos apreendidos. O fogo chegou a aproximadamente 6 metros de altura e com cerca de umas 30 explosões, pequenas explosões, devido ao gás que fica nos tanques de combustíveis. O combate ao incêndio durou cerca de duas horas e foram gastos cerca de 28 mil litros d'água. Empresas ajudaram a controlar as chamas. O carro deste incêndio com 20 extintores, que a princípio deu apoio para a gente, nós utilizamos enquanto nosso carro estava abastecendo e também contamos com o apoio da Valinhos, que emprestou o caminhão-pipa. Ainda de acordo com os bombeiros, a suspeita é de que o incêndio tenha sido criminoso. Isso aqui já é frequentado por menores que entram no local, é um depósito de veículos e eles entram para roubar peças e tudo. Pode ser que algum deve ter atiado fogo para poder cobrir algum roubo, né? O proprietário do lote não foi encontrado no local. É, ou alguém atiou fogo, né? Se os caras estão lá para furtar peças, segundo o povo de bombeiros, ou às vezes aí estava um maloqueiro lá no meio com um cigarrinho, né? Olha lá, pitando de boa, jogou ali o cigarrinho, ou foi lá e colocou, atiou fogo mesmo no mato. É desse jeito, olha aí. E lá desativado, né? Tem todo um prejuízo aí também para o pátio, né? Os veículos, algumas pessoas que têm aí esses carros normalmente vão ao leilão também. Enfim, prejuízo, fogo destruiu tudo.